Olá terráqueos e terráqueas, João Marcelo com vocês, mais uma resolução para a nossa conta falando sobre os processos de urbanização, sobre os conflitos nas chamadas ocupações na cidade de São Paulo e se você quiser ter acesso a esse material não se esqueça terranegra.org ou aponte o seu celular para este QR Code que está aí que você terá este acesso. Pois bem, estamos aí uma foto mostrando uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo numa ação aí de despejo, que é muito comum inclusive na cidade de São Paulo. As ocupações de imóveis fechados tornaram-se frequentes nas grandes cidades brasileiras. A imagem acima retrata a ação da Polícia Militar na reintegração da posse de um edifício na Avenida São João quando eu te encarei frente a frente, não vi o teu rosto, chamei de mau gosto do que vi de mau gosto. É isso, como nos diria nosso grande Caetano Veloso, na cidade de São Paulo ocupado havia seis meses por aproximadamente 200 famílias de sem-terro. 200 famílias. Letra A. Por que alguns movimentos sociais decidem pelas ocupações urbanas? O que explica nas grandes cidades a existência de inúmeros imóveis fechados em áreas centrais dotadas de infraestrutura? Então vamos lá. Primeira questão que a gente precisa entender é que quando se fala em ocupações, quando se fala desse movimento que alguns chamam de invasões, nós estamos falando essencialmente do quê? Nós estamos falando essencialmente de um processo que passa pela dinâmica do êxodo rural acelerado, ou seja, de uma dinâmica de uma urbanização acelerada, de uma urbanização concentrada e evidentemente que no momento em que você tem uma dinâmica de urbanização acelerada e concentrada, você tem um valor imobiliário incrementado. ou seja, é a dinâmica de mercado em que você tem uma oferta relativamente baixa pela pressão da demanda. E quando você tem uma oferta relativamente baixa pela pressão da demanda, a tendência de valor dessa terra, desse imóvel, é aumentar. Só que ele aumenta não na proporção que nós estamos colocando, como se fosse uma relação muito simples aqui. Então, se tem muito mais gente do que espaço na cidade, isso é uma lei do mercado, obviamente o valor imobiliário vai aumentar e é isso. A maior parte das pessoas, como não tem recurso para acessar os imóveis, essas pessoas, evidentemente, precisam se dirigir a outros municípios, ou ir para as bordas da cidade, o que seria algo natural dentro da dinâmica do mercado. Porém, a questão colocou um dado aqui importante, que muitos dos imóveis, e as taxas, a gente chama isso de taxas de ociosidade, são gigantescas. Então, muitos desses imóveis, eles estão fechados, eles não têm uso. Então, dentro dessa perspectiva, de acordo com o Estatuto das Cidades, de acordo, inclusive, com a aprovação de planos diretores, o uso do solo urbano tem que cumprir sua função social. Então, se eu tenho uma demanda imobiliária gigantesca, mas eu tenho uma parte significativa dessas áreas ociosas, eu poderia assimilar essas pessoas que estão sem moradia, essas pessoas que estão sem teto, através de uma política de moradia, de uma política de reforma urbana, onde nós teríamos a inclusão dessas áreas como áreas de moradia. Bom, então, é dentro dessa dinâmica que se inscrevem os movimentos, especialmente o famoso movimento dos trabalhadores sem teto. Por quê? Se o Estado não cumpre o que está na Constituição, se o Estado não cumpre aquilo que está lá no Estatuto das Cidades, é necessário, evidentemente, como movimento, é a organização para que, diante da ocupação desses imóveis, que são imóveis ociosos, que são imóveis muitas vezes até irregulares, o movimento forçar exatamente ao Estado, aos agentes públicos, que se faça o processo de reforma urbana, que se adote ali uma política de moradia. Então, é uma dinâmica parecida com a questão da reforma agrária, com a ocupação de terras ociosas, quando se fala do movimento sem terra. É uma dinâmica muito parecida. Então, ali você tem o gravíssimo problema da moradia. Tanto é que a gente pode pensar que o movimento sem terra gera o movimento sem teto. Por quê? Porque o cara sai das áreas rurais, muitas vezes, porque ele não tem acesso à terra. E quando ele chega nas áreas urbanas, ele continua sendo MST porque ele não tem acesso ao teto. Então, é uma dinâmica muito ligada, muito interligada essa dinâmica campo-cidade. Então, você poderia justificar tudo isso que eu coloquei. Especulação imobiliária, são palavras-chave, né? A questão do estatuto da cidade, na sua resposta, ela tem que estar. A questão das políticas de moradia, as questões dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada. Então, tudo isso poderia compor a sua resposta aí no item A. No item B, além dos movimentos sociais, indica um agente econômico e um agente político diretamente envolvidos nos conflitos ensejados pelas ocupações urbanas. Assim, quais são os atores envolvidos nisso aí? No caso do agente político, nós temos os vários níveis das entidades federativas. Por exemplo, a prefeitura. É que, evidentemente, tem que aprovar um plano diretor e, muitas vezes, não aprova de uma forma adequada. Lembrando que a prefeitura, não só o poder executivo, mas também, no nível municipal, a Câmara dos Vereadores. Nós temos também as políticas do Estado, né? As políticas que organizam, por exemplo, esses processos de desocupação através da polícia militar, o instrumento da polícia militar, como um instrumento de repressão a esses movimentos, por exemplo. Nós temos, no caso dos agentes econômicos, a gente pode pensar que há um interesse muito grande, especialmente das construtoras. As grandes construtoras, que vão lucrar muito, não só com a venda de unidades, mas também com a venda de crédito, né? Porque você vende dois produtos, você vende o apartamento e o crédito. Então, isso envolve interesses econômicos gigantescos, os interesses dos especuladores, dos agentes imobiliários, dos investidores imobiliários. É uma forma de investimento especulativa, ou seja, você comprar um imóvel, esperar a sua valorização para vender, enquanto você espera essa valorização, você deixa esse imóvel ocioso. Então, todo esse processo traz uma dinâmica de conflitos em torno da questão do uso do solo urbano, em torno da questão da moradia. Então, é isso, meus caros. Mais uma questão para a nossa conta. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus